oi galerinha como vocês estão eu sou o palhaço mexerinha vou pegar uma festa do meu amigo do meu amigo oi do meu amigo e o meu amigo é muito bom eu vou jogar um pouquinho então eu vou chamar ele Vitirinha Oi 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 Misaíza tudo bem O que que você quer comer Estou querendo fazer uma aposta com você Uma aposta? Sim. De quanto? Dois. Dois? Sim. Mais? Cinco. Mais? Dez. Mais? Mais um pequeno tirinho. Mais carteiro de dinheiro, que eu não acho, Misharia. Então, olha, mas como que é essa aposta? Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer aqui. Como que é essa aposta, hein, Misharia? Vamos colocar no banco o nosso dinheiro. Sim, o dinheiro está no banco. Sim. Então, como isso, a gente não pode falar a palavra nada. Ah, não pode falar a palavra o quê? Nada. Então, você vê? Ah, não começou. Como assim não começou? A gente não começou. Ah, tá. Esse dinheiro dá o quê? Esse dinheiro dá. Esse dinheiro dá o quê? Sim. Tá, então tá bom. Não começou ainda. Não tá valido, né? Então. Então tá bom. Então é assim. E como nós não podemos falar nada? Não pode falar a palavra o quê? Nada. Nada. Não tá bom. Falou isso, mas eu vou fazer algumas perguntas pra você. Uma pergunta, não tá falado. Você não pode dizer a palavra nada? Eu não posso falar a palavra nada. Não. Não, não tá bom. Quanto? Vou perguntar. Banana. Banana. Leite. Leite. Açúcar. Açúcar. Colocou no liquidificador. Colocou no liquidificador. E bateu o que forma. O que forma? Bananada. Você perdeu. E o perdi? Perdeu. Você é esse método mesmo, né, Bixaria? Então vamos de novo, vamos de novo. Põe dinheiro aí. Depois do que der real, aí você coloca aí. Aí no que der, aí você tem dois reais. Vamos mais dois. Mais outra pergunta? Não pode acompanhar. Vai lá. Como que é a outra? Não. O que é o limão? Limão. Água. Água. Açúcar. Açúcar. Bateu no liquidificador. Bateu no liquidificador. Um, que for. Limão nada. Masa? É perdi ninyo? Não pode falar malam nada? Ah, é bem. Não pode falar malam nada. Não, não, dito. O que é você ganhou? Quatro reais mil. Agora eu que vou fazer papel. Dando-dando. Dando. Então pode vir aí. Você não pode falar malaba? Nada. O carro na pista, ele. Tô. O cavalo no jogo, ele. Tô. E o peixe na água, ele. Nada. Perdeu. Ok! Você é o que está no? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!